R.D. 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 quando vem vem faz foda, tem que respeitar Falar que não gosta, tu tá agindo contra ele Bate ao bando e se apaixonou Eu comi ela uma vez Uma vez Ela se apaixona por mim Ai 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 Mas é que o bando é só de cacete E nós querendo que o bando é brilhante Our Styles Na comi ela uma vez Uma vez Ela se apaixona por mim Mas é que o bando é só de cacete Nós querendo que o bando é brilhante Our Styles R.D. 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 Você tá pro meu soldado 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 Fica pro meu soldado, fica pro meu soldado, pedindo pra pôr de cunha